Olha o Cachorrinho Fio da Puta, ele é bonitinho, ele faz muita bagunça, ele tem um cu gostoso, ele gosta sem parar, tiriri, tcharará. Ele veio pra fazer muita bagunça, o nome dele é Cachorrinho Fio da Puta, Fio da Puta, ele gosta sem parar, tiriri, tcharará. Ele veio pra fazer muita bagunça, o nome dele é Cachorrinho Fio da Puta, Fio da Puta, Fio da Puta, o Cachorrinho Fio da Puta.